Este é o quarto vídeo da série que denominei Presentes de Nosso Passado. Nos vídeos anteriores, visitamos sítios arqueológicos em diferentes estados, na Amazônia e no Nordeste do Brasil, conhecendo a diversidade de culturas e o rico legado deixado pelos antigos povos que habitaram parte do país e que contribuem para reconstruir nossa história. Nesta apresentação, viajaremos para longe, para visitar o Irã, um país belíssimo, com um povo dos mais hospitaleiros que já conheci. Continuando com o tema Presentes de Nosso Passado, falarei um pouco sobre a arte rupestre daquele país. A oportunidade de visitar o Irã surgiu em 2019, incentivados por uma grande amiga que, na época, morava em Terã. País com uma longa e rica história, a vontade de conhecer-o de perto era imensa e a curiosidade de vivenciar mais uma cultura tão diferente, maior ainda. E lá fomos nós, meu marido Alberto Veloso e eu. O Irã, localizado no sudoeste asiático, é a segunda maior nação do Oriente Médio em população. Até 1935, o país era conhecido como Pérsia. Aliás, o persa moderno é o idioma nacional do Irã. E, embora a escrita seja em árabe, são diferentes. Em 1979, tornou-se a República Islâmica do Irã. O Irã é um país montanhoso. A principal cadeia de montanhas é as agros, estendendo-se pelo oeste do país. A capital Teherã se espalha aos sopés da cordilheira Alborz, ao norte. Dois grandes desertos se estendem pelo vasto planalto central iraniano. O Dast-e-Kavir, grande deserto salgado, e o Dast-e-Lut. Foram observados sítios arqueológicos em vastas áreas do território iraniano. Era grande minha vontade e curiosidade para conhecer um sítio arqueológico pré-histórico com registros rupestres naquele país, pois esse território foi importante rota de migração humana. Os registros rupestres são considerados marcadores da memória coletiva e uma forma de comunicação não verbal muito importante na reconstrução das culturas do passado. Provavelmente expressam de maneira figurativa o que antes era contado oralmente, fornecendo indícios para se entender os costumes, as práticas habituais e condições de sobrevivência, as crenças, os rituais dos antigos povos. Registros rupestres são encontrados em todos os continentes e constituem um dos mais relevantes, remanescentes, artísticos e culturais deixados pelos seres humanos neste planeta, frutos de grandes esforços técnicos e horas de trabalho para a sua realização. Em todo o Irã, já foram identificadas nos últimos dez anos mais de 50 mil gravuras rupestres pré-históricas, os petróglifos, em 24 províncias, dentre elas 21 mil gravuras descobertas pelo arqueólogo Dr. Mohamed Nasserifard, em Teymaré, situada entre os municípios de Khomeini e Gopayegam, na região central do Irã. Pinturas rupestres são encontradas em menor número. A mais antiga, datada de 40 mil anos, está no interior da caverna em Afté, na província de Lorestã, não muito longe de Teymaré. Desta vez, não pude visitá-la. Para as pinturas, eram utilizados como pigmentos carvão, sangue cristalizado e ocre, portador de óxido de ferro, misturado a ligantes como gordura animal, sangue e óleos vegetais. Pigmentos com alta concentração do elemento ferro também foram utilizados com muita frequência na arte rupestre no Brasil, como nessas pinturas. E nessa rara pintura policrômica, é encontrada em uma caverna que, além desses pigmentos, apresenta também pintura preta, obtida do carvão, e traços brancos de composição química variada, como a caulinita. Ambas as pinturas são de Monte Alegre, no estado do Pará. A princípio, não acreditei ser possível visitar um sítio arqueológico no Irã, pois não faz parte dos roteiros turísticos convencionais. Mas conseguimos, e foi exatamente para Temaré que nos dirigimos. Essa viagem foi concretizada devido à gentileza e à dedicação de nossos guias, Berang Yagrobi e o engenheiro Rasul Magidi, em atender nossos pedidos. A região é linda e de fácil acesso por carro, mas um curto trajeto a pé subindo os morros até os painéis rochosos com as gravuras. Nos vales são plantados trigo e cevada. Há um córrego sazonal e um rio próximo, cujo nome é Anarbar. Anar significa romã, que era ali cultivada há cerca de mil anos. Painéis recobertos de gravuras estão dispersos em vastas áreas do platô iraniano e distribuídos em paredes externas de abrigos, cavernas e superfícies rochosas de montanhas e vales. Eles foram feitos durante vários períodos. Há registros rupestres datados de 8 mil anos atrás até o período contemporâneo, embora grande parte dos registros ainda não tenha sido datada devido à falta de equipamentos e facilidades laboratoriais. O painel nos dá uma visão da diversidade de motivos presentes na área. No slide estou com o nosso guia, Rassou. Não é difícil encontrar painéis com gravuras. Para onde quer que se olhe, lá estão eles, uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. Os temas parecem ser universais, com representações que compreendem animais, figuras humanas e formas geométricas e abstratas, com variações decorrentes das condições geográficas, culturais e ambientais de cada região, assim como a qualidade e variedade das ferramentas utilizadas pelos diferentes grupos humanos para criá-los e as diferentes épocas. Mais ali, predominam as representações de animais, principalmente dos ibexes, caprinos selvagens com chifres longos e curvos, que correspondem a quase 90% da arte rupestre no Irã. Provavelmente, os ibexes eram importante fonte de carne, além do uso dos chifres e do couro pelos habitantes locais. Evidências arqueológicas mostram que eles foram caçados no Irã desde cerca de 40 mil anos atrás, na região da caverna Iafté. Além dos numerosos ibex, são reconhecíveis veados, antílopes, cavalos, leopardos, camelos e dromedários. Estão representados também outros animais selvagens, figuras humanas e desenhos abstratos. As figuras humanas aparecem em cenas de caça, de rituais, de luta, em pé ou montadas em cavalos. Aqui, uma figura humana em pé, caçando um servídeo, um veado, com arco e flecha. Interessantes os detalhes dos padrões de caça nos petrógrifos. Observa-se comumente nessa região, são arqueiros a cavalo em pé, apontando para as presas. Frequentemente, ibexes e veados, ou outros animais difíceis de serem interpretados, como esse. Neste painel, há vários cavaleiros em cena de caça. Não há datação específica, mas cavalos são vistos em relevos em Persépolis, no sudoeste do Irã, há quase 2.500 anos. Ao que se sabe, até agora, cavalos foram domesticados pela primeira vez no mundo, na Arábia Saudita, 9.000 anos atrás. Também são observadas cenas de caça com figuras humanas, em posição de ataque, portando lanças e até com escudo em uma das mãos. Mas o painel mais fantástico é este. Representa uma cena de caça de um ibex, por um arqueiro em uma carruagem com rodas raiadas, puxada por dois cavalos. O arqueiro tem atrás dele um cesto com as flechas, e reparem que na cena ele está atirando uma flecha, e a primeira já está quase atingindo o ibex. É um quadrinho de animação, comparou o nosso guia. Cavalos também aparecem puxando carruagens em Persépolis. Além dos animais anteriormente referidos, esta gravura é interpretada como um leão, abatido por uma figura humana, que tem em uma das mãos um bastão, tipo borduna ou clava. A outra mão, posta na cintura, significa poder e vitória sobre o animal. Estas gravuras são mais antigas que as anteriores. Curiosos são também os dromedários e os cameiros bactrianos, com duas corcovas, representados nas gravuras. Os cameiros bactrianos são nativos da Ásia Central, onde sua domesticação data do terceiro milênio a.C. Há registros rupestres desses cameiros em outras regiões do Irã, mostrando sua presença em uma vasta extensão do país. Hoje, predominam os dromedários, quase todos domesticados. Bem menos frequentes são as figuras abstratas, de difícil interpretação e que ainda guardam muitos segredos. Algumas se repetem mundo afora, como círculos, cruzes, espirais, mas provavelmente seus significados e intenções variam. Esta simboliza o ibex, representado como um símbolo de oração pedindo chuva. Os ibexes são considerados um símbolo de prosperidade e abundância nos mitos antigos do Irã, fortemente associados à água, conhecida geralmente como fonte de riqueza e prosperidade. Não é surpresa que eles estejam presentes em pinturas rupestres e em cerâmicas pré-históricas decoradas. Como vimos, os registros rupestres mostram cenas reconhecíveis da vida e do meio em que vivem os antigos povos. Porém, muito dos significados e as intenções para a realização das mensagens se perderam no tempo com o desaparecimento de seus criadores. Procurar entendê-los é um trabalho conjunto dos arqueólogos e de pesquisadores de ciências afins. Os numerosos painéis com gravuras rupestres aqui apresentados refletem a disponibilidade de recursos alimentares para a subsistência grupal e a transmissão de conhecimentos sobre o meio em que viviam. A representação de muitos animais selvagens traduz o ambiente com abundantes recursos e fontes de alimentação possibilitando a sobrevivência daqueles povos, tendo os ibex grande relevância. Pesquisadores sugerem que registros rupestres associados à caça ou o próprio fato de criá-los poderiam ter um significado simbólico ritualístico relacionado à própria caçada. Devido à importância dos ibex, sua representação e caça podem significar a forma com que aqueles povos acreditavam alcançar ou controlar o poder atribuído àqueles animais relacionados à água, à chuva e à prosperidade. Os registros rupestres são também considerados como sinalização e marcos na paisagem e na evolução cultural dos grupos humanos, na modificação de suas técnicas e seu aperfeiçoamento e na atuação de outros grupos com seus estilos diferentes. A maioria dos vales entre as montanhas do Irã, próximo aos locais onde são encontrados os petrógrifos, foram usados por caçadores, povos agro-pastoris e imigrantes em diferentes épocas ou como rota de migração, o que possibilitou a troca de vivências e de novas relações entre os diferentes grupos humanos. Em síntese, o que vimos é mais uma amostra da diversidade de culturas e do rico legado deixado pelos antigos povos neste planeta e sua imensa capacidade de adaptação a diferentes climas e ambientes. Muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto